Pamonha, cara, viu? Porque tá difícil, né? Com esse tempinho de chuva, é sempre bem-vinda a pamonha, não é? Mas o preço tá assustando os consumidores. Ô Camila, conta aqui pra mim. Tem pamonha sendo vendida a 15 reais, talvez até mais, né? Bom dia pra você, meu amor. Exatamente, Manu. Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, eu não conheço nenhum goiano do pé rachado que não goste de pamonha. Mas até a de doce tá salgada, no preço. Pra gente ter uma noção, a gente tá aqui numa pamonharia de Goiânia, a mais antiga de Goiânia, ó. A de sal e a de doce tá custando 13 reais e a moda 14 reais. Esses preços foram reajustados há duas semanas, porque o custo da produção da pamonha aumentou. Eu tô aqui com a Sara Lobo, que é gerente dessa pamonharia. Ela vai contar pra gente, Manu, que esse aqui, esse preço ainda tá barato. Porque se ela fosse passar todos os custos da produção da pamonha hoje pro consumidor, seria muito maior o valor. É isso mesmo, né, Sara? Bom dia pra você. Oi, bom dia. Tudo bem? É isso mesmo. Porque, assim, considerando que a matéria-prima dobrou há dois meses, a gente tá pagando, né, o dobro do que a gente costuma pagar na época das águas. Mão de milho bateu 90, 80, hoje tá 75 reais. Então, se a gente levar em consideração que a matéria-prima dobra, o seu custo dobra, o seu preço de venda deveria ser, né, o dobro. Mas a gente não pode repassar isso pro consumidor. Então, além disso, a gente tem que segurar o preço do gás, do óleo, do açúcar, que tá realmente muito alto, energia. Então, são diversos fatores aí que impactaram na venda de pamonharias, né, que estão lutando pra manter o preço que ainda assim está abaixo do que deveria custar. Porque a gente tá acumulando ali ou prejuízo ou está empatando a operação. Porque lucro mesmo a gente espera ter só quando o milho baixar, agora na época das águas, pra compensar esse período aí que a gente não conseguiu repassar tudo pro consumidor. Inclusive, seria nesse período que vocês teriam mais lucro, porque nesse período chuvoso, como você disse, né, Manu, a gente adora uma pamonha, adora abrir, sentir aquele vaporzinho da pamonha, chica doida, ou seja, consumir muitos produtos à base de milho. E seria nessa época, justamente, que vocês tentariam pegar mais lucro, o que não tá dando certo, né? É, porque na verdade não tá tendo muito milho ainda, agora que vai começar a época das águas, agora que o milho vai, em tese, normalizar o preço. Então, a gente tem agora pra poder recuperar os prejuízos acumulados, né, até então, onde a gente não conseguia repassar o preço, não consegue repassar, porque torna o produto mais caro e porque a gente, no calor, não consome tanta pamonha, né? Então, a gente não pode tornar um produto tão caro, já que ele não tem tanta saída. Então, a nossa solução é agora equilibrar com as vendas da chuva, se houver milho no mercado, que tá caro, porque não tem. E agora a gente vai descobrir, então, por que o milho tá caro e se vai ter. Eu peço pra você, por gentileza, Sarah, pra passar o microfone aqui pro Josué Lopes, que é gerente da SEASA. Josué, explica pra gente por que o milho tá caro e por que não tá tendo milho no mercado. O que que tá acontecendo? Esse momento é entre safra, né? A estiagem tem sido muito rigorosa aqui no estado e, nesse período agora de escassez, foi necessário o mercado ir buscar o produto fora, em outras regiões. Então, produtos do estado da Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Então, necessário buscar esse produto para que pudesse atender o mínimo a questão da demanda do mercado. Então, essa é a situação no momento. Agora, a tendência agora é, com a chegada das águas, ir minimizando essa questão. A produção goiana já começou, aos poucos, a se recompor, embora ainda esteja muito além ainda de atender ainda a demanda, mas ainda, por enquanto, ainda estaremos amargando um pouquinho esses preços por causa justamente da questão da oferta, que tá ainda baixa ainda. Te agradeço muito pela sua participação, Josué, pela participação da Sarah. A Sarah tava me contando que, mesmo com esse valor, ainda o consumidor não tá fugindo tanto, não. O que tá acontecendo, realmente, a produção tá todo vapor, com o milho que tem, e o goiano ainda tá pagando um pouco mais caro, tá? Aí, amargando um pouco, né, desse produto um pouco mais caro, mas ainda tá consumindo. Essa aqui tá aberta, Manu, eu só vou me despedir aqui de você pra poder comer ela. Porque, olha, o goiano, o que é goiano, não pode rejeitar a pamonha, né, não? Um beijo pra você, meu amor, se joga nessa pamonha, ai que inveja. E pra você também um ótimo fim de semana, muito obrigada pela sua companhia. E vai aproveitar uma pamonha também no fim de semana, que a previsão é de chuva, tá?